Senhora, além de trava, bonita, modelo, bandida, ainda é atriz, é isso mesmo? Bicha! Também sou atriz das horas vagas, porque lá naquele Chilindró, né, querida? Se não tem uma bicha pra resolver tudo, a gente que é travesti, a gente resolve tudo. Mas me conta, foi fácil conseguir uma liberação lá no Chilindró pra vir aqui no Ferdinando Show? Então, não foi fácil. Na verdade, eu não consegui liberação nenhuma, o que eu consegui foi um alicate. Gente! E aí eu cortei a cerca e vim, fugida. Ah, mas você tá louca, chucheta? Eu não quero problema com a polícia, não, Bicha. Mas você não tem problema com a polícia, não, querida. A senhora é uma bicha fina. Adorei o Fina, adorei a homenagem. Uma salve de amor com a chucheta! Olha, a plateia homenageando você, meu amor. Obrigada. Mas me conta, chucheta, como é que começou a sua vida na bandidagem? Então, Biluza, desde pequena que eu fui bandida, né, eu comecei minha carreira na creche mesmo. E já bebezinha, eu já batia em todo mundo, dava vontade de chupar, eu já catava a chupeta de uma criança. Nossa, gente, a cabeça de vocês é podre. E aí, Bila, eu já chupava chupeta, sabe? E já chorava desde pequena, dava cada chorada na creche. Mas aí, eu tô chocado. Aí, você cresceu e foi pras ruas? No caso, eu fui pras ruas sem crescer mesmo. Sem crescer. Porque eu fui expulsa da creche, né, viado? Elas não aguentavam porque eu chorava muito fino. Era tipo... Mas o que você fazia de tão grave? Não era grave, era agudo. Tá, vamos pra próxima pauta do programa. Vamos. Porque chucheta vai contar pra gente sobre o seu dia a dia no presídio, né, que o Brasil quer saber. O que você almoça lá no Chilindró, por exemplo? Pombo. E o que vocês jantam lá? Pombo. Tá, e de sobremesa, é pombo também? Não, de sobremesa, queridinha. É rosquinha doce de bicha curiosa, conversada, que não muda de assunto e fica querendo saber as coisas. Cruzes. Nossa. O dia tem que dormir sem é assim, patrão. O dia mesmo. Ô, sapatão, a entrevista é aqui, tá, linda? Fica na sua aí, tá? Gente, é um gongo atrás do outro. Esse meio método de bicha aí é muito abusado, essa marginalzinha. O que é marginal? Olha pra você. A entrevista é aqui, querida. Olha pra você. Olha aí, ó, você que tem que se olhar pra você, querida. Esse cabelo de água de salsicha, esse cabelo de água de salsicha. Você vai carar então, meu amor? Vem cá então, meu amor. Eu tenho medo. Bora, pô. Você vai fazer o que, querida. O que? É o que? Você vai fazer o que, então. O que foi? O que foi, meu amor? Agora eu vou mostrar as palmas, por favor, querida. Para de falar assada. Você é sem educação. Ô, meu amor. Você é sem educação. Vem, vem. Tem medo dela. Vai. Vai pra pra casa, querida. Eu, hein. Tem medo. Ai. Ai. Ai, ó. Polícia! Ninguém gosta. Polícia! Polícia! Ninguém gosta em mim, gente. Vai pro cilindró de novo. Picha! Vai pro cilindró. Gente, peraí, peraí, peraí. Não é pra cantar em mim. Policiais, a gente tem que continuar o programa com ela ainda. Deixa ela um pouquinho. Leva depois, espera um pouquinho. Eu tenho tempo aí de entrevista, mas eu não vou a pé. Agora vocês vão me levar. Chuchita, é muito abusada, né? Vamos brincar de você perde um aqué. Os bofs vão aparecer no telão e você me diz se perde ou não um aqué pra eles. Ok, Chuchita? Queridinha, eu não perco um aqué pra ninguém. Eles que perdem aqué pra mim, né? Amor, mas é só uma brincadeira. É no lúdico, tá? Vamos lá. De olho no telão. Coringa! Olha o Coringa. Eu faço. Você perde quanto pro Coringa? Ah, qualquer cinco reais eu já... Adoro tatuagem, viado. E a plateia, perde pro Coringa um aqué? Não, peraí, vocês não gostam do Coringa? Não. Vocês não estão podendo escolher não, tá, querida? Vai perder sim. Vamos lá, próximo no telão. Sem nem pronunciar esse sobrenome dele, mas você perde o aqué pra ele. Eu não perco, assim, nada contra, mas Maricona eu não... Mas ele é Maricona? Gata. Não tem nem nariz, né, linda? Tá tão velha que até o nariz caiu e ela pergunta se é Maricona. A próxima no telão, vamos ver. Olha que luxo! Tem hétero na plateia? Olha lá, um, dois, três. Três héteros. Vocês perdem um aqué pra ela? Quem falou que é hétero? Aquela fila ali... Aqueles três ali, ó. Ali. Você é hétero onde, minha linda? Com essa sobrancelha feita na pinça? E sabendo que você vinha aqui no nosso programa, eu criei o quadro com a boca nesse microfone. Você gosta? Ai, essa louca é pra botar a boca no microfone, querida. Olha só, funciona da seguinte maneira. Eu digo uma palavra e você canta a primeira música que vier na sua cabeça com essa palavra. Entendi, mas se não vier nada, eu vou cantar o que eu quiser porque ninguém manda em mim, tá, linda? A gente não discute com você. A convidada... Pode cantar ao vivo então, né? Pode fazer o que você quiser. Meu tom é... Ré maior. Tá bom. A primeira palavra é estrela. Estrela? É aquela assim, ó... Pego uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite Só assim não deixo rastros pra poder voltar Lá vou eu viajando por caminhos que não sei onde vão dar Tá bom, linda, tá bom, tá bom Espera, querida! Era só chegar a palavra estrela e já tava bom, tá? Não, senhora... Toda hora o povo me corta no larará, gente. É impressionante. Eu vou chegar na parte do larará, vem alguém e me corta. Que larará, meu Deus. Aquela assim ó... Larará, 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 larará. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Gente, eu tô passando. Maravilhosa. Praticamente um show, né, que essa bicha deu aqui. Paralisada, que eu fiquei no final. Ui, bicha cafona. Deu um show, né? Ai, que bicha cafona. Que cafona o quê, querida? Você achou essa música cafona? Logo, você, Nicali. Bichinha pão com ovo. Que veio do Paraná, querida, na boleta de um caminhão, escutando essa música. Olha... E agora vem falar que eu sou cafona? A gente que tem prótese existente, Nicali. Vamos começar esse bate-bola, esse ping-pong do Ferdinando com uma cor. Rosa. Uma flor? Rosa. Uma rosquinha? De coco. Um animal? Viado. Um boy? Lacrado. Um segredo? Babado. De uma peruca? Roubada. Uma mulher? Viada. Uma emoção? Passada. Uma calça? Apertada. Uma calcinha? Uma calcinha atochada, né? E uma neca? Uma neca coendada. Latrão! Tchau!